Fala galera do YouTube, beleza? Bom pessoal, o vídeo de hoje com muitas promoções aqui do AliExpress e também muitos cupons de desconto, mas antes eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, também convido a você entrar aqui no meu canal de promoções, o link vai estar aí na descrição para vocês, tá? E também no primeiro comentário fixado. E bom rapaziada, o YouTube mobile tem bugado os links às vezes, então se você está pelo celular, for tentar comprar alguma coisa e estiver bugado, entra aqui no canal de promoções do Telegram, tá rapaziada? E o link do último vídeo com todos os links dos produtos que eu vou mencionar aqui, vai estar aí no último vídeo aqui, beleza? Então quem tiver com problema no YouTube mobile é só fazer isso aí, tá? Quem for comprar pelo PC, os links vai estar funcionando de boa, beleza? Então vamos lá pessoal, vou deixar o link também da página do Mega Saldão para vocês conferirem os produtos que estão em super ofertas aqui, tá rapaziada? Lembrando que essa promoção vai até o dia 15, só que os cupons são limitados, então se chegar a quantidade máxima de uso, eles acabam, tá? Então aproveitem enquanto os cupons estão ativos e funcionando, beleza? Então vamos lá pessoal, vamos começar aqui por placa de vídeo, GTX 1060 de 3 GB da Zotac, saindo aqui ó, R$ 1.276,85 e se você utilizar o cupom de desconto, ela vai sair por R$ 1.161,99. Próxima aqui, também a 1060 de 5 GB, perdão, também da Zotac, saindo R$ 1.667,00 e se você utilizar o cupom de desconto, ela vai sair por R$ 1.485,81. Próxima placa aqui, 960 de 2 GB, saindo a R$ 857,82 e se você utilizar o cupom de desconto, ela vai sair R$ 777,82. Outra placa aqui é a 960 de 4 GB, tá pessoal? Saindo a R$ 1.086,15 e se você utilizar o cupom de desconto, ela vai sair por R$ 986,15. Outra plaquinha aqui, para quem quer uma placa barata, é a R9 370 de 2 GB, saindo a R$ 635,29 e o envio R$ 56,92. E se você utilizar o cupom de desconto, ela vai sair por R$ 642,21. Próxima página, aqui a gente traz uma placa-mãe de décima geração, que é a H410M, saindo a R$ 5497,84, perdão, com desconto da loja. E se você utilizar o cupom de desconto, ela vai sair por R$ 457,84. Outra placa aqui, é a H510M da ASUS, ela é para a décima e décima primeira geração, a H410 é somente para a décima geração. Essa aqui é uma placa bem bacana, com dissipador VRM e também para SSD NVMe, saindo a R$ 650,32. E se você utilizar o cupom de desconto, ela vai sair por R$ 600,32. Bom, e para processadores para usar nessas placas aí, temos aqui o Core i3-10100F, é um excelente processador, saindo a R$ 498,25 e o envio a R$ 9,35. E se você utilizar o cupom de desconto, esse 10100F vai sair por R$ 457,60. Outra excelente opção aqui, é o 10400F, tá? O i5, ele tem um desempenho do R$ 3,600, só que ele está bem mais barato, pessoal, está bem acessível. Ele está saindo R$ 837,5 e envio R$ 9,35. E se você utilizar o cupom de desconto, esse 10100F vai sair por R$ 7,66,40. Placa agora, a gente vai para quem quer montar Ryzen, temos aqui essa excelente placa aqui, que é a B450 Mortamax. Eu tenho essa placa e essa loja aqui já envia para você utilizar o 5600X, 5600G. Ela está saindo a R$ 373,73,53 e envio R$ 89,23. E se você utilizar o cupom de desconto, ela vai sair por R$ 422,75. Então, está no excelente preço aí. Temos uma outra opção aqui, só que essa daqui, provavelmente você vai ter que atualizar, se você for usar a linha 5000, que é a ASUS B450M Pro Game. Está R$ 483,40 e envio R$ 54,79. E se você utilizar o cupom de desconto, essa B450 vai sair por R$ 488,19. E agora a gente vai para alguns processadores, começando pelo Atom 200GE. Quem quer um processador ali com vídeo integrado bacana, para você estar rodando os games, ele está saindo a R$ 377,20. E se você utilizar o cupom de desconto, ele vai sair por R$ 337,20. Outra opção aqui é o 3000G, tá? Essa loja aqui já tinha em ver com ele na caixa e com o cooler, tudo certinho, saindo a R$ 498,8. E se você utilizar o cupom de desconto, ele vai sair por R$ 448,8. Outra opção aqui, Ryzen 5600, um excelente processador de 6 núcleos 12 drives, saindo R$ 566,12, o envio gratuito. E se você utilizar o cupom de desconto, ele vai sair por R$ 516,12. Outra opção aqui, com gráfico integrado, é o 2200G. Ele está saindo aqui a R$ 789,60. E se você utilizar o cupom de desconto, ele vai sair por R$ 719,60. Aqui agora a gente vai também para uma opção boa, gráfico integrado, o 2400G. Ele está saindo a R$ 1.082,30. E se você utilizar o cupom de desconto, esse 2400G vai sair por R$ 982,30. E agora a gente vai aqui para o Ryzen 5 2600, também é um 612. Bem bacana, saindo R$ 732,68. E se você utilizar o cupom de desconto, ele vai sair por R$ 662,68. Outra opção aqui, é um excelente, dispensa comentários, é o 3600, saindo a R$ 1117,57. E se você utilizar o cupom de desconto, ele vai sair por R$ 1.017,57. E aqui a gente vai para o excelente processador 5600G, tem testes aí no canal. Saindo a R$ 1340,63 e o envio gratuito. E se você utilizar o cupom de desconto, esse 5600G vai sair por R$ 1220,63. Muito bacana. Agora a gente vai para as memórias de DR4, que você pode estar usando tanto na linha 10ª geração da Intel, dos kits, e também para os kits Ryzen. Começando aqui, olha essa memória aqui da Asga de V1. A gente tem dois modelos aqui, tanto 3200MHz quanto 3600MHz. 3200MHz, pessoal, de 16GB, está saindo a R$ 324,65. E 3600MHz, 16GB, vai sair por R$ 345,78. E aqui a gente tem também a memória da Netac, com várias opções aqui. 16GB a 3200MHz, pessoal, vai sair a R$ 306,01. 16GB a 3600MHz, vai sair R$ 347,73. 32GB a 3200MHz, vai sair R$ 644,51. E 32GB a 3600MHz, vai sair R$ 682,44. E aqui a gente vai para agora o kit X79, começando por esse excelente kit aqui, com 2630V2, 16GB e a placa-mãe, saindo a R$ 563,10, pessoal. E se você utilizar o cupom de desconto, ele vai sair por R$ 513,10. Outro excelente kit, contém o 2650V2, 16GB e a placa-mãe, saindo a R$ 643,93. E se você utilizar o cupom de desconto, esse kit vai sair por R$ 593,93. Outro kit bacana aqui também, é o kit com 2630V3, 16GB e a placa-mãe, é um kit X99, saindo R$ 828,6. E se você utilizar o cupom de desconto, esse kit vai sair por R$ 848,6. Outro excelente kit aqui, também X99, contém o 2640V3, 16GB e a placa-mãe, saindo R$ 878,70 com desconto da loja. E se você utilizar o cupom de desconto, esse kit vai sair por R$ 798,70. Temos aqui um kit excelente, kit monstruoso, que contém o 2640V3, 16GB e a placa-mãe, Ruanazin BD4, saindo a R$ 1145,79. E se você utilizar o cupom de desconto, esse kit vai sair por R$ 1045,79. Muito bacana, rapaziada. E aqui, para quem quiser montar kit peças separadas, ou quiser pegar aqui peças separadas de X99, temos a placa-mãe aqui, Ruanazin X99 BD4, saindo a R$ 447,47. E se você utilizar o cupom de desconto, ela vai sair por R$ 394,47. Outra placa bacana aqui é a Kisda X99 B5, saindo a R$ 447,55. E se você utilizar o cupom de desconto, ela vai sair por R$ 397,55. E aqui a gente tem a Ruanazin BD4, para quem vai usar processadores ali do 2650V3 para cima, saindo a R$ 581,80. E se você utilizar o cupom de desconto, essa BD4 vai sair por R$ 531,80. Outra opção aqui é o 2620V3, agora a gente vai para os processadores, no caso, 2620V3, está saindo a R$ 79,58. E se você utilizar o cupom de desconto, vai sair R$ 62,35. Lembrando que esse cupom é de novo usuário, então você tem que criar uma nova conta, uma conta que você nunca tenha comprado com ela, aí você consegue usar o cupom, beleza? Outro processador aqui é o 2630V3, saindo a R$ 117,39, excelente processador. 8 Nucos 16 Threads, opera 3.2 GHz com LockBush. E se você utilizar o cupom de desconto aqui, ele vai sair por R$ 105,39. Outra opção aqui é o 2640V3, também 8 Nucos 16 Threads com LockBush, opera 3.4 GHz, saindo a R$ 168,16. E se você utilizar o cupom de desconto, 2640V3 vai sair por R$ 156,16. Outra opção, 2650V3, é um 10 Nucos 20 Threads, ótimo para usar na Ruanazin X99-BD4, saindo a R$ 174,84. E se você utilizar o cupom de desconto, ele vai sair por R$ 162,84. Outra excelente opção aqui é o 2673V3, esse aqui já é 12 Nucos, 24 Threads, ótimo para usar na Ruanazin BD4, saindo a R$ 281,64. E se você utilizar o cupom de desconto, ele vai sair por R$ 276,9. E aí pessoal, memórias para você usar nesses kits X99, temos aqui da Termiter, tá pessoal? 8 GB, 2666MHz, saindo a R$ 137,80. E aí você usando o cupom de desconto, 8 GB vai sair R$ 125,00. Então se você for pegar duas memórias, recomendo você usar duas contas. Aí você consegue usar o cupom duas vezes, e aí você consegue, no caso, R$ 24,00 de desconto, beleza? E agora, a gente vai aqui para a área de SSDs, temos aqui o SSD da X-Ray Disque SATA. Pessoal, eu selecionei aqui 960 GB, saindo a R$ 433,78. E se você utilizar o cupom de desconto, ele vai sair por R$ 386,78. Outra opção aqui, já NVMe, tá? É da Netac, eu selecionei de 1 TB, saindo a R$ 559,74. E se você utilizar o cupom de desconto, ele vai sair por R$ 409,74. Outra opção, agora a gente vai para as opções de teclado mecânico. Começando pelo teclado mecânico aqui da VITXING, tá? Tem a unboxing desse teclado no canal, é um ótimo teclado. Saindo aqui a R$ 119,46 e o envio R$ 43,90, tá? E se você utilizar o cupom de desconto, ele vai sair por R$ 151,36. Então, está excelente o preço esse teclado mecânico. Outra opção aqui é o da RAVST, tá? Ele está R$ 214,01. E se você utilizar o cupom de desconto, ele vai sair por R$ 202,01. Agora a gente vai para o mouse. Temos esse mouse aqui da RAZER, da TIAD, saindo a R$ 126,00 aqui nas super ofertas do AliExpress. Não dá para aplicar cupom, tá? Outra opção aqui, temos esse da RAVST, bem bacana. Ele está saindo aqui, ó, R$ 94,96. E se você utilizar o cupom de novo usuário, lembrando que esse cupom aqui você tem que criar uma nova conta, ele vai sair por R$ 77,73. E agora a gente vai para os headsets. Temos esse headset aqui da Cosberry, tá, pessoal? Eu selecionei esse do MEI aqui, 7.1, com entrada USB, que a qualidade de áudio é melhor. Está saindo aqui, pessoal, a R$ 129,05. E você utilizando o cupom de desconto, ele vai sair por R$ 117,05. Outra opção aqui é o RAVST 2002. Está nas super ofertas, não dá para aplicar cupom, mas ele está com excelente preço, saindo a R$ 187,62. Agora a gente vai para microfones, tem esse microfone que eu estou usando aqui, né? Que é o CF920, ele está saindo a R$ 87,51. E se você utilizar o cupom de novo usuário, lembrando que tem que criar uma nova conta, nunca ter usado essa conta, e aí você consegue aplicar o cupom. Ele vai sair R$ 70,28. Temos aqui um já mais premium, né? Que é o RAVST com RGB. Ele está saindo aqui a R$ 254,60. E se você utilizar o cupom de desconto, ele vai sair por R$ 225,62. Agora a gente vai para as webcams. Bom, pessoal, temos essa webcam aqui 2K, né? É a que eu estou usando aqui também. Está saindo a R$ 128,10. E se você utilizar o cupom de desconto, ela vai sair por R$ 116,10. E agora a gente vai para o CPU Cooler. Tem esse CPU Cooler aqui, iGogali RGB. Ele está saindo a R$ 177,33. E se você utilizar o cupom de desconto, ele vai sair por R$ 165,33. Temos aqui também, pessoal, o Watercooler da Kisa, tá? De 240mm. Ele está saindo a R$ 428,26. Mas se você utilizar o cupom de desconto, esse Watercooler de R$ 240 vai sair por R$ 378,26. E temos aqui, pessoal, o controle Aze SMX. Está em super oferta, saindo a R$ 124,00. Ele é semelhante ao T4 Pro, tá, pessoal? Ele funciona também sem fio. Tem vídeos aí no canal do controle. É um excelente controle. Ele é para Switch e para PC, tá, rapaziada? Tem várias opções aqui. O link dele vai estar na descrição. Também tem essa opção aqui, personalizada de PS4. Eu trouxe ontem também no canal Unboxing e Testes. Ele está saindo aqui a R$ 128,00. E se você utilizar o cupom de desconto, ele vai sair por R$ 116,00. E temos essa opção aqui mais baratinha, né? Para quem não quer gastar muito. Também tem testes desse controle aqui no canal. Ele está saindo R$ 83,00, tá? E se você criar uma nova conta e usar o cupom BRNOVO, ele vai sair por R$ 66,20. E para finalizar, pessoal, a gente tem aqui um kit fãs RGB. Eu selecionei aqui 8 fãs mais a controladora, saindo a R$ 365,66. E se você utilizar o cupom de desconto, esse kit com 8 fãs mais a controladora vai sair R$ 325,66, tá? Num preço muito excelente, beleza? Bom, rapaziada, então é isso. Eu vou encerrando o vídeo por aqui. Minha iluminação já está acabando a bateria ali. Mas eu peço que você dê seu like, escreva no canal, dúvida, deixa nos comentários sempre que possível estar respondendo. E lembrando, a galera que usa o celular aí, for usar o YouTube mobile, for tentar acessar os links, estiver bugando, vai lá para o canal de promoções, vai ter o link do vídeo lá e de todos os links lá no canal de promoções que vocês vão conseguir acessar de boa. Pelo PC vai funcionar de boa, beleza? Então é isso, pessoal. Um bom início de semana a todos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Fui!